Na Ilha da Boa Vista, a clínica privada Tavares Laboratórios realizou durante duas semanas análises clínicas de forma gratuita. Uma iniciativa para incentivar a população a realizar check-up médico. Mais de 500 pessoas receberam a avaliação. Tavares Laboratórios, na cidade de Salreira, está a promover a segunda edição à ação social. Realização de análises clínicas de forma gratuita. Pretende-se, com a iniciativa, incentivar os boavistenses a realizar check-up médico para analisar as condições de saúde. Duas semanas a realizar análises clínicas. Mais de 500 pessoas avaliadas. Na primeira edição, nunca estava a receber tão de engajamento. Não está acostumado a ter uma população reativa. Mas, aumenta a conta, como pessoas que até procuram serviços de saúde, não é mais uma questão econômica em si. Não é um país meio de desenvolvimento e, a nível de economia, toda a gente tem capacidade também para privado. Então, o que é que me raparão é que, naqueles dias, foi tanta decisão de pessoas, onde está a falar, talvez, de mais de 50 pessoas por dia, que me trazia fira de fora de clínica, que, não tive que aumentar a promoção por duas semanas, para poder dar resposta, não é? Claro que me tive que fazer rearranjos, tudo enquanto, mas, no meu caso, eu estou a chegar a ver a duas semanas, porque, portanto, a procura não tive. E, às vezes, tem sido a mesma coisa, não é? De uma forma mais organizada, pessoas têm aderido muito, então, numa escala de cerca de 500 pessoas, avaliado na mente de duas semanas. Cerca de 50 pessoas foram atendidas diariamente, muitas sem condições financeiras para custear análises clínicas. Zayla Tavares explica que, devido aos resultados obtidos no ano passado, decidiram este ano avançar com a segunda edição. A primeira fase foi de seu diagnóstico laboratório, de casos de anemia, pessoas propensas a desenvolver diabetes, pessoas com nível de colesterol, colesterol de níveis derivadíssimos, de parasitemia na criança, insuficiência renal, insuficiência hepática, não tem carta para a manga, não tem nível ali. E, enfim, não tenho a própria pessoa que tem isso, mas de forma assintomática, não é? De sentir sintoma. O fato de que sentir sintoma, é dali vais a procurar serviços de saúde. Mas, tendo uma noção do tipo, que as pessoas estão falando. O que eu chamo a dizer já é de graça, é o que eu chamo a dizer realmente é de pessoas com isso que têm atenção. E não têm tido casos, sim, de diagnósticos, não tive diagnóstico de leucemia, um exemplo. Então, é coisa assim, que te ajudei muito, pessoal, de boa vista. Tavares Laboratórios pretende realizar, anualmente, análises clínicas de forma gratuita para poder dar à população de boa vista oportunidade de realizar check-up médico para analisar as condições de saúde.